Item 2, processos 48.500, 46.26, 2009 e 27. Análise do pleito da Petróleo Brasileiro S.A. para alteração da forma de contratação do uso das instalações destinadas a interligações internacionais associadas à audiência pública nº 39 de 2014. Diretor-relator, Dr. José Jorosa. A Lei nº 12.111, de 2009, dispôs, entre outros temas, sobre a instalação de transmissões destinadas a interligações internacionais, alterando os incisos 18 e 20 do artigo 3º da Lei nº 9.427, de 1996, que está aí descrito. O artigo 18 da Resolução Normativa 399, de 2010, trata da contratação do uso do sistema de transmissão por importadores e exportadores de energia elétrica. Também está conforme descrito aí. O artigo 5º da Resolução Normativa 442, de 2011, trata da contratação dos usos das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas à interligação internacional e estabelece um adicional de tarifa de uso específico. Em 8 de 2014, foi instaurada a audiência pública nº 39, no período de 7 do 8 a 7 do 11 de 2014, com vista a colher subsídios à proposta que trata a contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível, temporário e de reserva de capacidade, bem como as formas de estabelecimento dos encargos correspondentes que revisa a Resolução Normativa 399, de 2010. E, na citada audiência pública, um novo texto proposto em substituição ao artigo 18 da Resolução Normativa 399, que trata a contratação do sistema de transmissão por importadores e exportadoras de energia e estabelece. É o artigo 17, no caso, eu vou fazer a leitura dele. O custe de importação e exportação considerarão ao mesmo contrato os montantes de uso de importação e exportação, determinados pela máxima potência injetável e pela máxima potência demandada na rede básica, respectivamente, no período do contrato. E aí, o parágrafo 1º, os encargos do sistema de transmissão para fins de importação e exportação serão devidos apenas nos dias em que ocorrer o uso e sobre o must total contratado. Em seu parágrafo 2º, a contratação de que trata o CAPT observará o prazo de formalização no disposto do artigo 15, inciso 1º, sendo vedado e existente mais de um contrato por semana. E o artigo 3º, as tustes aplicáveis às condições de contratação que trata o CAPT ficam estabelecidas em valor igual a duas vezes a tarifa de uso aplicada no ponto de conexão da rede básica, contratado para o segmento de geração, no caso de importação de energia, ou para o segmento de consumo, no caso de exportação de energia. E o seu parágrafo 4º, os importadores e exportadores que optarem pela contratação de uso do sistema de transmissão pelo prazo mínimo de um ano, terão as tustes aplicáveis a essa condição de contratação estabelecida em valor igual às tarifas de uso aplicável no ponto de conexão da rede básica, contratado para o segmento de geração, no caso de importação de energia, ou para o segmento de consumo, no caso de exportação de energia. E o seu parágrafo 5º, o custe de importação e exportação deverá ser causa de renovação automática com validade por igual período, desde que a ONS não identifique impedimento para atendimento da potência contratada. E em 12 de 2 de 15, em reunião realizada na NEO, a Petrobras solicitou Primeiro, alterar a forma de contratação da conversora de Guarabia do atual modelo para, no caso de exportação para a Argentina, cobrança pró-rata de, como já é feito no acesso à rede básica, acesso temporário ou com custo variável, cobrança de megawatt-hora de fluxo efetivo. No caso de importação para o Brasil, a desoneração do agente importador indiferente para o consumidor brasileiro, uma vez que o custo seria repassado e tem a vantagem de fornecer o sinal econômico adequado para as decisões de despacho. E B, não cobrar o valor integral da capacidade contratada quando houver restrição de oferta por parte do sistema eletro-brasileiro. E em 20 de 2, por meio de nota técnica 028, a SRT analisou o pedido da Petrobras. Mas é o relatório. Procuradoria. Tratos aqui de pleito que afeta as interligações internacionais, tratadas no artigo 17 da Lei nº 9.074, a redação da Lei nº 2.111. O fundamento também de competência da ANEL está no artigo 3º, inciso 19 e inciso 20 da Lei nº 9.427. Essa matéria, de alguma maneira, está sendo discutida na audiência pública, que está aberta, mas se tratando de uma decisão de efeitos pontuais, ela é objeto de competência de deliberação da diretoria e a matéria está em condição de se deliberar. É como bem disse a Procuradoria, nós estamos deliberando apenas um ponto que está sendo tratado naquela audiência. Atualmente, as regras de contratação do uso das instalações de transmissão de energia elétrica destinada a intelegações internacionais, que consta a resolução normativa 3.99 e na resolução normativa 4.42, estabelecem que o adicional de tarifa de uso específico de que trata o inciso 20 do artigo 3º da Lei nº 9.427, incluindo pela Lei nº 12.111.2009, é devido por todos os dias do período contratado, sendo vedada a existência de mais de um contrato em um mês. Essas regras são aplicadas tanto na importação quanto na exportação de energia elétrica. Aqui que é o ponto, é só a existência de um contrato em um mês. Em suma, o play da Petrobras consiste em, no caso da exportação de energia, a cobrança do AD seja realizada pro rata de, ou como o custo variável, cobrança por megawatt médio de fluxo efetivo. E, no caso da exportação, não seja realizada a cobrança do adicional. A audiência pública do nº 39 propôs uma nova redação para o artigo 18, que trata da contratação do sistema de transmissão, contratado justamente, juntamente com os usos das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interlegações internacionais, por produtores e ou exportadores de energia elétrica. Foi proposta a contratação com duração de, no mínimo, um dia, sendo vedada a celebração de mais de um contrato por semana. Essa proposição considera a programação mensal de operação realizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é revisada semanalmente. Uma vez que a resolução normativa 399 está em processo de revisão, a SRT entende adequado, no caso de uma possível contratação de uso para fim de importação ou exportação de energia elétrica nos próximos meses, a aplicação da regra proposta na audiência pública. Assim, em lugar da vedação da existência de mais de um contrato em um mês, aplica-se a vedação da existência de mais de um contrato por semana. Sendo assim, corrobora o entendimento da área TEC, que conclui pelo deferimento parcial do pleito da Petrobras com a contratação de uso do sistema de transmissão, juntamente com o uso das instalações de transmissão destinadas a interlegações internacionais, de forma excepcional à resolução normativa 399, até junho de 15, por meio de contratos, de, no mínimo, um dia, sendo vedada a celebração de mais de um contrato por semana, em consonância com a alteração proposta no âmbito da audiência pública nº 39. Entendo ainda ser adequado que a citada contratação não se restringe a Petrobras, mas que possa ser realizada por qualquer agente habilitado para importação e exportação de energia elétrica utilizando quaisquer das instalações de interligação internacionais disponíveis. Em fase do exposto e considerando o que consta o processo em tela, voto por autorizar a ONS, até junho de 15, a celebrar com qualquer agente habilitado para importação e exportação de energia elétrica, a contratação do uso do sistema de transmissão, juntamente com o uso das instalações de transmissão de energia elétrica, destinadas a interligações internacionais por meio de contratos, de, no mínimo, um dia, sendo vedada a celebração de mais de um contrato por semana. Eu acho que é importante, no ponto que nós tínhamos discutido ontem, a respeito da resolução normativa 442, ela já foi sorteada, a minha relatoria, em outubro, e eu já pedi às áreas envolvidas que tomem providência para que, no prazo mais curto possível, a gente coloque em audiência pública já, para que a gente tenha até no começo do segundo semestre, a gente já tenha uma definição das alterações dessa resolução. É o voto. Em discussão? Eu queria só fazer um comentário, exatamente sobre essa última fala do diretor Jurosa. A resolução 442, ela regulamenta especificamente as instalações de transmissão para importação e exportação, aquelas de intercâmbio internacional. E essas instalações, elas foram incluídas na rede básica, e elas são remuneradas por meio da TUSCH, independente ou não do uso. E quando a gente redigiu a 442, já tinha previsto que em três anos haveria uma reavaliação da norma para ver se, de fato, ela foi capaz de incentivar o uso desses ativos. Então, essa revisão já está sorteada, está na relatoria do diretor Jurosa, mas como a audiência pública ainda não tinha sido aberta, e considerando que as janelas de importação de energia, tanto a Argentina quanto o Uruguai, seus nossos vizinhos do Sul, ocorrem nas estações de primavera e outono, quando começar o inverno, a capacidade de intercâmbio é reduzida, e no verão também. Então, temos uma janela agora que se inicia em março, e que deveria ser aproveitada. Por isso que é extremamente louvável a iniciativa do diretor Jurosa de destacar, então, esses comandos da resolução normativa 399, que já tinham passado em audiência pública, e que eram mais simples, de modo a viabilizar o intercâmbio maior, e o uso de ativos que já estão disponíveis, e, obviamente, a exportação será feita com base em critérios econômicos, então, ela vai ocorrer quando, de fato, for benéfica para os dois lados, especialmente o sistema brasileiro. E a 442, ela seria, então, revista antes de outubro, que é quando aparece a próxima janela. E aí a gente já tem uma decisão em que pode, com mais calma, olhar as demais questões que envolvem esse intercâmbio, que extrapola, inclusive, os pedidos da Petrobras. Tem várias coisas que precisam ser revisitadas. Então, essa medida é extremamente importante, porque ela permite o uso da janela de março, abril e maio. E a 442 já está no radar da ANEL, e tem, possivelmente, a gente teria condições de liberar com folga antes de outubro, que é quando começa a outra janela. Exato e justo. Nós colocamos aqui que serve para qualquer agente, não é para a Petrobras. Aqui não é destinada a Petrobras. A gente, o Ministério licitou e construiu uma linha de 500 KV com o Uruguai, que deve ficar pronta esse ano ainda. Então, a gente, além da Argentina, tem uma possibilidade de um intercâmbio maior com o Uruguai. Recentemente, saiu na imprensa, até de uma maneira exagerada, um intercâmbio bem pequenininho com a Argentina. Esses intercâmbios são corriqueiros, e eles podem ser muito maiores. Com essa medida aqui, reduz muito o risco associado ao custo do contrato, porque, na verdade, é uma energia interruptível, e você não sabe se vai poder usar o mês todo. Então, fazendo um contrato semanal, você conhece a programação já do ONS da semana, conhece a programação da CAMESA, lá na Argentina, e conhece a programação do Uruguai, se for o caso, e aí você já pode fazer um contrato com segurança maior, com menos risco, menos risco, menos custo para o consumidor brasileiro. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu, por autorizar o ONS, até junho de 2015, a celebrar com qualquer agente habilitado para importação e exportação de energia elétrica, a contratação de uso do sistema de transmissão, juntamente com o uso da instalação de transmissão de energia elétrica, destinado à interligação internacionais, por meio de contratos de, no mínimo, um dia, sendo vedada a celebração de mais de um contrato por semana. Próximo item. Próximo item.